Olá, boa noite. No ar, mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. O Inep divulgou nesta tarde um balanço, um novo balanço das inscrições do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM. O sistema está disponível aos candidatos faz uma semana. O repórter Ney Pereira conta para a gente agora as informações sobre esse balanço. Oi, Ney, boa noite para você. Boa noite, Leandro. Boa noite a todos. Olha, Leandro, faltam apenas quatro dias para o fim das inscrições do ENEM deste ano. E até a tarde de hoje, o sistema já havia recebido mais de 3 milhões e 500 mil inscrições. O prazo termina na próxima sexta-feira, dia 19, e todo o processo é feito pela internet, no endereço que você confere aí na sua tela. O Inep recomenda que o candidato leia todo o edital antes de fazer a inscrição. A taxa, no valor de R$ 82,00, pode ser paga até a próxima segunda-feira, dia 24. Alunos do terceiro ano do Ensino Médio, de escolas públicas, candidatos cadastrados no Cadastro Único do Governo Federal e aqueles com famílias de baixa renda, não pagam pela inscrição. Mas esses candidatos devem ficar atentos. Eles não podem faltar no dia da prova sem uma boa justificativa para não perder o direito à isenção no ENEM de 2018. A prova deste ano será aplicada pela primeira vez em dois domingos, nos dias 5 e 12 de novembro. Caso o candidato tenha algum problema na hora de fazer a inscrição, pode ligar de graça para o Inep, no telefone 0800-6161-6161. O atendimento é das 8 da manhã às 8 da noite, pelo horário de Brasília. Eu volto com você aí no estúdio, Leandro. Tá ok, Ney. Obrigado pelas suas informações aí do Palácio Planalto. Olha, a imprensa nacional completou 209 anos no último sábado e a data foi comemorada hoje aqui em Brasília. Ao longo desses mais de 200 anos, a imprensa nacional vem contribuindo para compartilhar conhecimento com a publicação de obras de valor inestimável. Vale lembrar que o órgão foi responsável pela edição dos primeiros livros e jornais brasileiros. A cerimônia contou com a participação de servidores e também autoridades. Uma mensagem do presidente Michel Temer lembrou a atuação do escritor Machado de Assis como servidor. A imprensa nacional é responsável pela publicação do Diário Oficial da União e do Diário da Justiça. Ao completar 209 anos, o órgão tem novos desafios na era digital e a promessa de encerrar, até o final do ano, a versão impressa do Diário Oficial da União, mantendo apenas a versão digital. E sábado foi o dia D de mobilização nacional para vacinação contra a gripe. A campanha termina no próximo dia 26 e a meta do Ministério é imunizar cerca de 54 milhões de pessoas, 90% do público-alvo, formado por pessoas consideradas mais vulneráveis para complicações da gripe, como é o caso de gestantes e idosos. No dia D de vacinação contra a gripe, muita gente foi cedo aos postos de saúde para garantir a imunização. Foi o caso do seu Heraldo. Eu tenho problemas pulmonares, por exemplo, e isso me livra de uma série de possibilidades de complicação. Eu acho que é importante que todo mundo é simples, sucinto e não tem despesa. Eu acho que todo mundo devia tomar essa vacina. Nesse Centro de Saúde de Brasília, os integrantes daquela que é chamada de melhor idade eram maioria. Prevenção, né? Prevenção. Eu tomo há vários anos e estou sempre livre da gripe. Faz efeito. Faz, faz efeito. Postos de vacinação de todo o país ficaram abertos no dia D de mobilização pela vacinação contra a gripe. A ideia da data é chamar a atenção para a importância dessa imunização, especialmente entre o público-alvo. No total, durante toda a campanha, mais de 50 milhões de pessoas devem ser vacinadas. Tomo todo ano. Nunca tive uma reação a essa vacina. Eu tomo bem mesmo nessa época. Entre a população prioritária da campanha contra a gripe, os idosos registraram a maior cobertura vacinal até agora, com mais de 9 milhões de doses aplicadas, ou 43% desse público. Além dos idosos, também fazem parte do público-alvo da vacinação contra a gripe, as crianças de 6 meses a menores de 5 anos, gestantes e mulheres que deram à luz recentemente, e portadores de doenças crônicas não transmissíveis. Neste ano, a novidade é que os professores também devem ser vacinados. A estrutura para atender a esse público durante toda a campanha, que vai até o próximo dia 26, é de grande porte. O Ministério da Saúde comprou 60 milhões de doses da vacina. São cerca de 36 mil salas de vacinação no país. Mais de 240 mil pessoas estão envolvidas na operação. Tudo para garantir que a gripe fique bem longe. Para não resfriar, nem gripar, nem nada é importante. E de Brasília, a gente vai agora para o Rio de Janeiro, ver como foi a mobilização por lá. No dia D de mobilização da Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe, além dos postos, várias tendas extras com agentes de saúde foram espalhadas pelo Rio de Janeiro. As crianças entre 6 meses e 5 anos fazem parte do público-alvo. O Bernardo bem que tentou se esconder, mas não teve jeito. É dia de tomar a vacina. Já a Mirella não teve medo e aconselhou o irmão. Tem que porque senão ele pode ficar com febre e também pode tomar injeção no sono. A gente faz primeiro a vacinação dela para ele ver que não tem muito problema e depois a gente tenta convencer ele. Vai sempre explicando a importância da vacinação e não tem jeito, tem que vacinar. Desde o início da campanha no mês passado, mais de 400 mil pessoas foram imunizadas aqui no Rio de Janeiro. E isso é só o começo. A expectativa da Secretaria Municipal de Saúde é vacinar cerca de 1 milhão e 400 mil pessoas dos grupos prioritários. Quem olha a pequena Helena, toda animada, correndo pela praça, nem desconfia que ela acabou de ser vacinada. A gente toma vacina quando ela dói. Eu entrei nessa de colocar a roupinha de super-herói para ela entrar no clima mesmo e ficar corajosa. Eu expliquei que doía um pouquinho, mas que ia doer rápido, ia passar e foi tudo bem. E depois de ver tanta criança corajosa, não é que Bernardo aprendeu a lição? Por que tem que tomar vacina? Para não ficar com febre. E não ficar doente. E nós ficamos por aqui. Uma boa noite para você. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.